Olá! Eu sou o Iluminato, seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. É, tô aqui com a musa da porra toda, também conhecida como Bruna Gomes, também conhecida como minha namorada e Tira o Olho Ninguém Tasca. E chateadíssima também. Chateadíssima, é verdade. Hoje a gente vai fazer aquele desafio que eu fiz com a Raíssa Chadade, que todo mundo adorou. Se você não assistiu, o link vai tá aqui na descrição, que é o desafio do durex na fuça, que é pra deixar o cabelo bem legal. Ah, não gostei dessa parte não. Por quê? Mas, na verdade, eu não vou ter nenhum não, porque eu vou acertar todos. Cê acha que vai me ganhar todos? Eu sempre ganho. Será? Gui! O desafio é simples, o Bruno separou 10 palavras, ele vai falar uma palavra e quem cantar a música mais rápido, usando a palavra que o Bruno escolheu, pode passar fita adesiva na cara do outro e deformar a expressão facial do outro. E aí, tá segura? Não. Mô, vai doer muito. Por que que vai doer? Porque no da Raíssa doeu, tadinha. Mas é na cara, não é na teta. Então vamos começar? Vamos. Tá pronta? Bate aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like já aqui no vídeo, mas não esquece de se inscrever. E não esquece de comprar o meu livrão e a revista Toda Tim, que é a capa dos Irmãos Neto. O link tá aqui na descrição pra você comprar os dois, tá bom? Estão preparados, já se inscreveu, já virou uma coruja. Primeira palavra. Calma, calma que eu tô nervoso, cara, porque eu sou muito bosta. Eu nunca sei as músicas. Ele fez só pra me ajudar, a gente já tinha conversado. Ah, tão roubando? Bruna, por que que tu sobrou? Eu não falei nada, eu só falei, Bruno, eu fiz sanduíche. Aí, né? Tem música com sanduíche? Sanduíche? Tem, amor, tem. Linda. Peraí, eu sei. Calma, tá vindo. É... Ai, meu Deus, tá vindo. Um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Viu? Muito antigo. Ah, mas existe. É a dança do machis. É a dança do machis. É um homem no meio com duas mulheres fazendo sanduíche. Por que que não botou sanduíche ali que eu ia ganhar? Droga. Ah, não, mas também se fosse só músicas assim antiga. Ué, mas eu sou velho. Eu penso nas músicas antigas, amor. Eu tenho 22 anos, né? Comigo é só na antiguidade. Pô, canta uma com batom. É... Batom? Batom. Sei, não. Eu vou passar batom na mão. Ah, na Serol, né? É Serol. É, acho que não faz muito sentido passar batom na mão, né? Não tem nada pra fazer com batom na mão. Serol também, acho que não, mas... Pra passar na linha, amor. Será pra passar na linha. Serol pra passar na pipa? É. Passar na linha da pipa. Nunca soltou a pipa, soltou a pipa no ventilador da casa, com o saco do mercado amarrado na pipa. E... ridículo. Pronto, agora eu tô preparado. Porque agora que eu lembrei do sanduíche, eu tô sentindo que eu vou lembrar de tudo. Aham. Tá pronto? Tudo certo. Um, dois, três e vai! Anjo. 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 Se você é sendera do mar... Como anjo, você apareceu na minha vida... Mas o que eu falei é sério? E dá um... Eu acertei primeiro. Como anjo. Que música é essa? Ué, eu vou mostrar. Existe. Eu vou mostrar. A minha é mais... a minha nem... Anjo. Se você vê estrelas demais... Chupa. Roupa nova, meus amores. Ó. Ó. Se você vê estrelas demais... Tá aqui. Tá aqui. Cadê o anjo? Eu ainda não ouviu o anjo. O anjo não ouviu o anjo? Você é surdo, você? Caraca, você não pensava na mais óbvia. Nem conhecia. Ah, a mais óbvia. Pera. Pera aí. Amor, essa aí não valeu. Agora, agora. Pô, me respeita. Pode comparar comigo cantando. Bota aí. A música original e eu cantando. Bota os dois juntos. Se você vê estrelas demais... Eu ganhei. Sinto muito. Qual era a música que você pensou, Bruno? 99% o anjo. Perfeito. Mas aquele 1%... É verdade. Ai, que delícia. Que eu quero... Quero deformar a carinha dela. Ai, que delícia, amor. Eu esperei tanto por esse momento. Eu sonhei com esse momento. Calma. Vamos tortar o nariz um pouquinho? Vamos. Vamos só um pouquinho. Só isso. Ai, vai doer muito. O que que vai doer? O que que vai doer? Ai, eu tô sentindo. O quê? Ai, amor, você tá sendo ridícula. Solta o dedo. Tira o dedinho. Isso. Assim é legal que tá com o narizinho de porco. Isso. Adorei, amor. Tendência. Olha que tendência, meninas. Pra você que estão buscando um visual diferente pra esse verão. Tem aí a tendência porquinho, né? Que é a tendência de fazer um arrebitamento de nariz e deixar você com essa carinha linda suína. Não enxerguei graça. Ai, tá muito fofa, meu Deus. Amor, como é que com o nariz de porco você consegue ficar fofa? Ai, meu Deus do céu. Bom, agora eu vou ter que ficar assim até o Bruno voltar. É, agora tem que esperar o Bruno voltar, gente. Que o Bruno foi lá na casa do cacete resolver não sei o que. Aí, voltou. Resolveu? Resolvi. Olha que fofa, Bruno. Com o nariz de porquinho. Ah, tadinha. Eu tentei te ajudar, Bruna. Nossa. Próxima. Eu vou ganhar. Essa vai ser meio difícil, hein. 3, 2, 1, vai. Igreja. Erguei as mãos. Não tem, não tem igreja. Senhor, tem muitos filhos. Para de cantar, tá me atrapalhando. Igreja? Ele também não sabe. Vai, pensa. Tem música com igreja, Bruno? Tem. Que desgraça foi essa que você pensou? Pior que essa favorece um pouco mais a você do que a Bruna. Ah, favorece a muito mais, né? Já sei. Mas a primeira favorecia mais você, Bruna. Vai, meu, canta. Já sei. Tenta. Posso cantar pra ganhar, então? Vai. Se a gente for a igreja... Mentira. Mentirosa! Ai, não é. Não aceita, não aceita. Mãe, você vai pensar pra sempre daí. Olha, nós não entendemos de religião. Mas não é de religião. Qual é a desgraça da música? Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Feijão Urbana, Faroeste e Caboclo. Pô, mas tu também é um babaca, né? Tu escolheu uma música que tem 11 minutos de duração sem repetir uma estroca. Mas achei um bom ponto, porque eu sabia que você ia ficar pensando em músicas de igreja. Músicas de igreja, eu não tenho palavra igreja. Parabéns de escolher um c*** ponto, eu não consegui pensar em nada. Ninguém é colado. Escuta. Vamos pra próxima. Graças a Deus. Essa agora, essa agora, hein. Paixão. Paixão. Eu vou aceitar, eu vou aceitar. Tô apaixonada. Não, tô... Não. Paixão. É... A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Na parte do meu coração, sem querer eu te comi. Ah, moleque! Você tá muito lentinha. Você tem que ser mais rápida. Ah, amor, mas... Mais o quê? É. É. Não fala nos cílios do meu olho, pelo amor de Deus. Até porque ia ser no cílio da orelha? Nos cílios do teu c***. Ai, amor! Olha, eu acho que tá tendência demais esse look. Vocês nunca pensam na música que eu coloco. Qual foi? Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar teu coração. Você é raiz de saudade, meteoro da paixão. Meteoro da paixão. Nem vem aqui, nem vem, nem vem. Mas quem tá errando é tu? Era só eu botar uma fitinha combinando, foi... Ah, só uma fitinha, olha o que você já fez com a minha cara. Tenta pensar mais rápido, amor. Ah, não, também eu tô, assim, cheia de problema aí pra resolver, ficar pensando... Cheia de conta pra pagar, né? É. Vai, Bruno. 3, 2, 1, vai. Além. Além do horizonte, existe um lugar... Sabe o que eu pensei? Bonito e tranquilo. Não, eu pensei em além. Se a lenda dessa paixão... Trouxa, trouxa. Ferrou. Eu coloquei a tua música e você não se ligou. Além? A química é louca, é paranormal. Do além, do além. Verdade. O que é isso, amor? Tava tirando o excesso. Vai, amor, de levinho. Qual a chance? Vou no nariz... Ai, amor, nariz oleoso. Aê. Escorrega esse nariz. Deu. Mô, tem que... Assim não, amor. Parece que nunca jorou durex na vida. Ai, que feio. Ah, eu falei que você ficou fofinha e você fala que eu tô feio. Mas a gente só fala as verdades, né? Aff. Próxima, Bruno. Três... Ai, tá do dói. Desculpa. Três. Não consigo, não consigo dar um beijo. Três, dois, um, vai. Mundo. O mundo ideal é um privilégio ver daqui. Ninguém pra nos dizer o que fazer. Você não sabe? Você não sabe que música é essa? Não. Ah, mas eu vou pegar muito pesado. Do Rei Leão. Abra a boca. Do Rei Leão. Abra a boca. Abra a boca. Do que que é? Me fala isso. Aladim, mô. Ah, pô, Aladim? Abra a boca. Tu tá me julgando por Aladim? Abra a boca. Se fosse aí, tipo, uma Pocahontas, uma coisa mais um empoderamento. Abre a boca. Ai, que diante. Um minuto para o fim do mundo. Toda a minha... Como é que ela vai falar agora? Não, eu também não sei, mãe. Não, eu também tô procurando respostas. Ai, tá muito engraçado. Vai, Bruno. Porque não é contigo que você vai falar. Se fosse com você, você não estaria rindo. Tá acumulando um monte de saliva. Trouxa. Trouxa. Janela. 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 Oh, uma parte dela da casa. Ah, tem a do Nego de Morel. Que Nego de Morel? Aquela da janela aberta. Ela me deixa a janela aberta. Valeu isso, produção? Foi essa da minha cabeça aí. Ela só contou meio errado. Mas a primeira que você contou, você contou. Mas como é que é a música? Não, me deixa a janela aberta. É bem assim mesmo. Olha só, só vou aceitar, porque a primeira que foi anjo, você falou. Tá bom, tá bom, tá bom. Valeu então, toma. Também vou fazer em você. É muito ruim isso, muito ruim. Não, chega. Ela não sabe a janela do WX, gente. Não sabe. Ah, mas como que eu vou encargar o dente aqui agora? Arrancando assim, ó. Se ferrou. Vai. Opção. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, não sei o que, minha segunda opção. Que música é essa? Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha não sei o que, alguma coisa assim, aí minha segunda opção. Existe mesmo? Existe mesmo. Tá bom, então toma. Eu perdi mesmo. Olha gente, que isso? Faz aqui, ó. Você não quer, eu vou botar a pressão. Ah, tá, mãe. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Ai! Isso tá escroto, vai deixar um marcão. Ai! Tô me sentindo meio errado. Vai! Ciumento. Ciumento, para de ser tão ciumento. Desse jeito. Que mentirosa! Sou ciumento mesmo. Sou descarado mesmo. Mas se não é defeito, é meu jeito de amar. Existe? Existe sim. Não existe nada. Existe sim, procura. Existe. Eu conheço quando você tá mentindo. Existe, né, gente? Olha aí, sou ciumento mesmo. É do Wesley. É do Wesley. Existe, cara. Yes, yes, yes. Ai, meu Deus. O que eu penso? Sou problemático e um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou f*** na cama. Agora, pra vocês, eu vou contar aquele velho ditado que diz assim, ó. Quem vive de orgulho... Vai, amor, canta pra mim. Vem comigo! É claro que você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Sou ciumento. Ah, sou ciumento mesmo. Ah! Droga. Ai, Deus. Ai, meu cabelinho. Não! Amor! Olha o que ela fez. Tá parecendo um demônio chinês. Olha aquelas estátuas. Vai, penúltima. Poder. Ah, não sei. Sonhos desejamos alcançar ter alguém com um poder maior que você já viu em verdade recorrer pelo céu pra mim, tá bom? Eu juro que não foi essa que eu pensei, Bruno. Eu juro. Ai, eu tava ensinando com a música da Anitta. Dragon Ball G. Dragon Ball G. Que música que era, Bruno? A circunferência perfeita é que tem um poder. Levanta esses olhinhos. Ah, mãe, eu tô não cheio de anão, amor. Amor. Fecha esse olho aqui. Escorrendo a babinha aqui, ó. É a última. É a última. Vai, Bruno. Vai. Problemas. 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 Ai, eu não consigo nem pensar que a Anitta não canta. Olha como eu já tô. Oh, que viagem, porque... Amor. Nada de tristeza nem de dor. Eu nunca mais venho aqui. Nunca mais venho aqui. Nunca mais venho aqui. Eu fico... Nossa, nunca mais. Se despede, amor. Bom, galera. Esse foi o vídeo. Ai, não consigo terminar o vídeo. Eu não consigo. 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 Ai, eu consigo. Ai, eu consigo. Ô, galera. Muito obrigado por vocês assistindo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Tá bom? Vejo vocês amanhã com mais um vídeo inédito. Um beijo na teta esquerda e tchau!